Pega uma taxa grande e coloca o gelo, coloca uma colher bailarina, dança dentro dela até resfriar bastante, para deixá-la bem embaçada, dessa forma, agora vamos colocar 60 ml de gin e agora a polpa de maracujá, vou mexer um pouco e colocar gelo, não importa se for gelo bola, gelo palito, tem que ser robusto, completar agora com Red Bull Tropical, coloca no cantinho, e para finalizar, duas fatias de laranja, vai ficar bem show de bola, e está pronto, seu drink de gin tropical. E aí E aí E aí